Não há o vino e o parolo, não há o vino e o parolo a cantar o desafio E aí eu dou-te razão e de ti no meu despio Mas vale, olha aí assim, só no cantar o desafio Porque se eu fosse deitado na cama, quem me escuta quem me dona Na mulher que dorme comigo, fica com a língua de fora Falei, eu não me namoro, falei, eu não me namoro Nasci, rapaz, ele sou bom, ele está a dizer agora A verdade nos esconde, olha, falou agora Eu vou dizer-vos a bom, olha, é só por ter fominha E leituriza nos esconde, senão eu entrar para dentro e ficava descansada É que é por isso que a minha, é sabido, sou chegada De Pedro está satisfeita e nunca nos diz nada Mas que linda jornada, mas que linda jornada Ao homem, o rapaz, este carvalho aqui cegado Daquilo que já não faz Carvalho, estou a brincar, carvalho, estou a brincar Quem morre vai para o cemitério Tu continuei assim e não me leves a sério Porque eu sei se me leva a sério Ao prometido, não falho Deixa de ser meu amigo E vai-me dar muito trabalho Para quem cansa Eu às crianças engalho Eu às crianças engalho E levo as mãos a mão Nas porradas se for dadas Em bela bocas e ao For dadas como antigamente Olha, faz também como a pão Fui empregado